Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje eu trago para vocês uma receita sem glúten, super rápida e fácil de fazer. São muffins feitos de pasta de amendoim, feitos no liquidificador, assados rapidamente, nutritivos e sabrosos. Podem ser facilmente congelados e depois de descongelados, não perdem nada do seu sabor, nem da sua estrutura. Vamos aos ingredientes, 300 gramas de pasta de amendoim, essa daqui é pasta de amendoim sem açúcar. Aqui eu tenho quase 50 gramas de óleo de coco, 4 colheres de sopa bem cheias. Pode ser na verdade qualquer óleo vegetal que vocês têm em casa, ou manteiga derretida ou manteiga ghee. 100 gramas de açúcar ou algum adoçante, eu tenho aqui 100 gramas de xilitol. Poderia ser também 130 gramas, um pouco mais do que 1 terço de xícara de mel ou meláceo de cana. E aqui uma colher de chá e 1 quarto de fermento em pó, fermento para bolos. Poderia ser uma colher de chá de bicarbonato de sódio. E aqui eu tenho 5 ovos, são ovos pequenos ou médios, ok? Não podem ser muito grandes, porque a massa vai ficar líquida demais. Se os seus ovos são bem grandes, coloca então só 4. Aqui eu já coloquei, não dá pra ver, mas eu já coloquei 1 quarto de colher de chá de sal. E agora vou colocar uma colher de chá de extrato de baunilha. Eu vou começar por bater estes ovos com a minha gordura, no meu caso é óleo de coco, e com o meu açúcar também. Vou bater isso e depois coloco pasta de amendoim. E aqui pessoal, para rechear, mas é opcional, eu tenho meia xícara de amendoim, esse daqui é sal com mel. E também tenho aqui pepitas de chocolate para polvilhar por cima, mas também é opcional. Como falei, vou começar por bater aqui os ovos, o extrato de baunilha, açúcar e sal. E nessa hora vocês já podem pré-aquecer o forno de vocês a 175 graus, ou então 155 com ventilação. Este processo é bem rápido. Não é preciso bater muito, só até os ingredientes se juntarem. E agora por fim vai a pasta de amendoim e o fermento em pó. E vou ligar o liquidificador mais um pouco, somente até virar tudo isso se juntar e tornar-se uma massa homogênea. E aqui a massa está pronta, é super rápido mesmo. Eu coloquei nesse recipiente para vocês poderem visualizar melhor como ela fica. A massa fica bastante líquida, por isso se vocês tenham os ovos bem grandes, quatro ovos bastariam. E agora é opcional, como eu já falei, eu vou colocar aqui o meu amendoim salgado e vou misturar. Vocês podem colocar pepitas de chocolate aqui dentro ou então deixar somente esta massa. E pronto pessoal, agora é só preencher as forminhas. E aqui os meus cupcakes, os meus muffins estão prontos para ir para o forno pré-aquecido. Cerca de 18 minutos, mas cada forno trabalha diferente. Então fiquem de olho pessoal. E como eu falei, 155 com ventilação ou 175 sem. E depois de mais ou menos 15 minutos vocês podem fazer o teste do palito. E aqui estão prontos os meus muffins, depois de 18 minutos no forno. Agora eu vou aguardar poucos minutos e vou tirá-los da forno. Aqui vocês podem perceber que eles começam descolar sozinhos aqui do lateral, depois de tirá-los do forno. Então poucos minutos e eu já tiro eles. E aqui estão os meus muffins pessoal. É tão simples, é tão rápido. Aqui do lado eu vou colocar para vocês como eles ficaram por dentro. São deliciosos. Espero que vocês gostaram da ideia. Se sim, me deixem seu like, por favor. Se inscrevam no canal. Muito obrigada por ter assistido. Até a próxima.